O momento exige concentração das 16 candidatas ao Miss Piauí 2011. Disciplina, pontualidade, autoconfiança são só algumas das características importantes para um bom desempenho no dia do concurso. Durante a primeira reunião, as representantes da beleza feminina piauiense receberam a agenda intensa de compromissos que seguirão até o dia do concurso. Essa agenda vai conter todas as tarefas que elas vão fazer durante essa semana toda. Todas as visitas, um tratamento estético, uma visita ao governador, ao prefeito, a visita aos patrocinadores. E elas vão sair daqui sabendo tudo isso, inclusive dias dos ensaios, horários, tudo direitinho. Em cada compromisso, aparência e comportamento não passam despercebidos. Atributos que são fundamentais para a escolha da Miss Piauí 2011. A professora de moda da Universidade Federal do Piauí, Gisela Falcão, foi convidada a dar um apoio às candidatas. Elas também vão contar com a experiência de Denise Coulter, que acompanha o Miss Piauí há 10 anos. O concurso é de beleza, então a beleza conta muito. E isso é importante que ela esteja preocupada com o visual, não só durante o dia do concurso, mas durante toda a programação. Não só da estética, mas cultural também, que elas têm uma postura bacana, porque elas vão representar a Miss Piauí, vai sair daqui para representar o nosso estado, junto aos outros estados do Brasil.